Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou soltar aqui para vocês a prova da banca PCN Concursos. Essa é uma prova de nível médio. Ela foi aplicada em janeiro de 2023. Primeiro, eu vou deixar o edital para vocês verem o que a banca pediu, não é? Então, língua portuguesa, bem tranquilo. Matemática também, bem tranquilo. Conhecimentos gerais, tranquilo também. Aí, a parte de conhecimentos específicos. Constituição da República, artigo 205 a 214 e o estatuto da criança e do adolescente. Vocês viram o que caiu no edital. Agora, eu vou mostrar para vocês o que caiu na prova, tá? Aí, vocês façam uma avaliação e vejam se condiz o que caiu no edital com o que caiu na prova, tá bom? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Essa prova foi um candidato que fez, tirou foto e me mandou. Por isso, algumas questões não estão muito legíveis assim, mas eu vou ler para vocês. Vamos lá. Questão número 1, de conhecimentos específicos. O estatuto da criança e do adolescente entende como espaço, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Aí, temos as alternativas aqui. Eu vou deixar o gabarito na descrição do vídeo. Se vocês quiserem ir tentando resolver e depois ver as respostas, o gabarito está todinho na descrição, tá? Próxima questão. O artigo 19 do ECA discorre que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta. E aí, será que essa é uma questão apropriada para o cargo de monitor escolar? Será que um inspetor de aluno precisa dessa informação para exercer sua função? Essa questão me parece mais voltada para a área de assistência social ou algo do tipo. Mas, vamos lá. Questão 3. Bom, mais uma questão falando sobre família substituta. Eu não vou ler tudo. Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, dar uma lida, tá bom? Questão 4. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo tal, 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 deverá no prazo de espaço, dias após abertura da sucessão, ingressar com o pedido destinado ao controle judicial do ato. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Aí temos aí as alternativas. Bem, mais uma pergunta bem específica, né? Questão 5. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o trabalho não pode ser realizado pelo aprendiz quando a. A jornada do aprendiz é de 8 horas diárias. b. A jornada do aprendiz é de 6 horas diárias. c. O trabalho é noturno, executado entre as 22 até as 5 horas. d. O trabalho noturno, executado entre as 18 até as 22 horas. questões. Questão 6. O Conselho Tutelar é órgão previsto no artigo tal, 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 que instituiu como órgão autônomo não jurisdicional encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Qual sua finalidade de acordo com a lei? Bom, dá uma lidinha aí nas questões, tá? Essa é mais uma pergunta extremamente específica. Eu vou passar no próximo slide a continuação das questões. Questão 7. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 3. Direito de ser respeitado por seus educadores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Está correto o que se afirma em... Bom, essa, até agora, na minha opinião, é a primeira questão que realmente está de acordo com o cargo, porém com um nível de dificuldade alto, né? Questão 8. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Bom, como a própria questão já diz, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, né? Ou seja, quem comunica ao Conselho Tutelar é a direção do estabelecimento e não o monitor escolar. O inspetor escolar jamais vai comunicar nada para o Conselho Tutelar, não é função dele. Então, aí, é mais uma questão que não é para o cargo de monitor escolar. Questão 9. Informação é específico para um assistente social. Questão 10. Bem, é a mesma situação das outras questões, né? Sim, porque tem tudo a ver, né? O trabalho em escola e adoção, né? Tá bem dentro aí. Questão 12. Fala sobre medidas socioeducativas, sanções cabíveis, enfim, dá um pause no vídeo e lê a questão. Aí tem as alternativas também. Bom, não tem muito o que comentar, né? Questão 13. É o órgão colegiado representativo da comunidade escolar, de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e fiscalizadora sobre a organização e a realização do trabalho pedagógico e administrativa da instituição escolar. Trata-se do, aí tem as alternativas, essa é claramente uma questão para coordenador pedagógico de escola. Questão 14. Bem, primeiro que o monitor escolar, ele não faz chamada de alunos, tá? Quem faz chamada são os professores e o pessoal da secretaria, que cuida da parte administrativa, eles tratam da parte burocrática, né? Da chamada. A parte de frequência da escola, ela é toda feita pela administração junto com a parte pedagógica. Aí eu não tenho tanta certeza se cabe uma questão dessa, mas assim, até agora é a mais coerente, assim, né? Que caiu na prova. Essa foi a parte de conhecimentos específicos. O restante da prova eu vou deixar em outro vídeo, separado por matéria, senão os vídeos ficam muito longos. Se você já fez prova dessa banca, manda pra mim por e-mail, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. Tira uma foto e manda pra mim, que aí eu coloco aqui no canal, tá bom? O intuito é ajudar os próximos candidatos a se prepararem para as provas dessa banca, tá bem? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!